Olha, tá vendo aqui, ó? De 50 minutos, de 30 minutos De 50 minutos Aqui, aqui, ali, ô Você vê, né? Vai, 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 né? O meu fô e a mãe a mãe a mãe a mãe A mãe a mãe que vai ficar na mãe encerrou É o que você quer Né? É que você quer nao, Né? Ó Ai, dao Seu dia, ô O que é isso? Música A Música Música A Música Marabita Show, 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 Show 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 Vem show Vem, vamos Vem, vamos Olha o menino Vamos Vamos, vamos Vem Vem, 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 vem! A liberdade Vai estar comigo Acabou, acabou, acabou Olha o prato que ficou de ver que não tá infinito, olha aqui Olha aí, tá com 50 minutos Ah tá com mais de 10 horas Tá com 8 minutos aí ó Tá com 8 minutos aí ó Tem 57 minutos ainda pra gravar isso Olha que maldito ali Tá com 8 minutos já de fazer um filme né co? Tiro o dedo do meio Onde é que dino o meu? Aí ó Aí ó Aí ó Tá voltando aí ó E aí ó Tá com 100 minutos Tá com 100 minutos Tá com 100 minutos É o que eu tô gravando 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 Apenas aqui. O que é isso? Desistente. Ai ai ai. Deve ter que comprar... Pera frente. O que é isso? Eu tenho a frente e não acerto o outro. Aí, aí dança. Oh boy... Desistente. ...de chulei da... ...como de mandela... ...é... ...missar abrir daí. ...como de cara. E aí, seu raio moleque, como é que vai aí? Como é que é a história aí? Chua, chua, chua. Vai, Malu, Malu, tudo de boa aí? Tudo de boa. Tô te vendo na hora. E aí, Malu, fala alguma coisa aí, Malu. Mas tudo de boa é noite. E aí, Pedro, fala alguma coisa aí, Malu. Malu, que tu vai aparecer no YouTube. É chua, chua, chua. Ei, não tem outra coisa pra falar, não. É chua, chua, man. Aqui só rola as pães, Malu. Tô indo doido aí, ó, na peixe de daste. Vê esse rapaz aqui, ó, muito sossegado aqui, ó. Tô paz, tô paz, tô paz. Tô paz. Tô paz, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, eu fui Mandela. E aí, o Paulo Poyer. Paulo Poyer. E aí, eu fui Mandela. E aí, eu fui Mandela. E aí, eu fui Mandela. Eu sei, eu sei, I say free. O que é isso? Ei, meu filho! O que é isso? Ei, rebá! Pô, saca a música. E aí, meu amor? Quando eu me fight, eu vou rolar e eu, eu tô com o que é isso? Não é, meu amor? O que é isso? Tudo louco aqui, ó, tudo da... É o quê? Olha aí, seu Raimond aí, ó. Olha aí, seu Raimond, o que você acha dessa situação aqui? De boa, de boa, de boa, de boa. E aí, Pedro? E as gatas aí, como é que tá? Tá ruim? Tá morto? Tá ruim? Tá rola, você tá aí, mano. Paz essa vinha, dê pra bruxa. Pó! Manda, Cass! É, mano, é, mano. Aí, a bolinha, assim, ó. Ó! Eita! Ué! 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 Vai lá! Arrebenta na peça dela! Vai! Ó! Fala, é, Raimond. Fala, é, Raimond. Dizendo a peça do, e o que é que é? Vai! Tô! 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 Eu peguei me amecando pra vocês Eu voltei no que se lá Começou a se balançar Um danço de gato muito bom Demais Esse boy Mas querendo botar na ativa aí Olha só Qual é a próxima Que você deseja entrar Chega Parabéns Parabéns Esse é o reggae musica que já abençou Esse é o reggae musica que volta com a sua mão Reggae é pra curtir e pra dançar A ligação com muitos céus vão rolar Vamos cantar e dançar no salão Reggae é pra curtir e pra dançar A gente com muitas pedras do mundo Vai de boa Só de boa Só de boa Olha só Olha o cara de com o peitão pelo do TV É o Paulo Queens É o Paulo Queens É a Florina O que foi? O que foi? É o pai O que foi? A mão O que foi? Ah A mão A accountable A aisle É o país É o pessoal Bom atti O REVOLATION! O REVOLATION! O REVOLATION! O REVOLATION! ELECTRONIC LOUISING O REVOLATION! CA- What's up with me? AMBLOMG slice! AMBLOMG! Ok O que é que você se sente? O que é que acontece depois de sete? O que é que você se sente? 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 O que é que você se sente?